Vamos à questão de número 9. E essa questão diz o seguinte. Sabendo que c é um número real, considere a função f de x igual a 2x² menos 3x mais c, definida para todo x real. No item A, pede-se para calcular os possíveis valores de C que atendem a esta equação. f de menos 1 vezes f de 1 igual a f de menos 1 mais f de 1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o f de menos 1. f de menos 1 significa, na função do segundo grau, aonde nós tivermos o x, vamos trocar por menos 1. 2 vezes menos 1² menos 3 vezes menos 1 mais c. menos 1² é 1, vezes 2, 2. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3, mais c. Teremos, então, aqui 5 mais c. O f de 1, f de 1, f de 1, a mesma situação. 2 vezes 1² menos 3 vezes 1 mais c. 1² é 1 vezes 2, 2. Menos 3 mais c. Obtemos menos 1 mais c. Este é o f de menos 1. Este é o f de 1. Jogando isto na equação, o que nós teremos é o seguinte. f de menos 1, 5 mais c, vezes o f de 1, menos 1 mais c, é igual a f de menos 1, 5 mais c, mais o f de 1, menos 1, mais c. Fazendo aqui a propriedade distributiva, nós multiplicamos cada elemento do primeiro parênteses com os elementos do segundo. vamos obter menos 5, mais 5c, menos c, mais c². Eliminando os parênteses no segundo membro, 5 mais c, menos 1, mais c. Aqui nós vamos ajeitar um pouquinho a situação, vai ficar c², 5c menos c, mais 4c, menos 5, igual c, com c, 2c, 5 menos 1, 4. Jogando tudo para o primeiro membro, nós ficaremos com c². Joga isso aqui para cá, 4c, menos 2c, mais 2c. Joga isso para cá também, menos 5, menos 4, menos 9, igual a zero. Caímos numa equação do segundo grau, aonde os coeficientes são 1, 2, e menos 9. Calculando o delta, nós vamos ter o seguinte, delta é b ao quadrado menos 4, menos 4, vezes a, vezes c. Então, o meu delta será igual a 40. Para calcular a fórmula de Bhaskara, vamos lembrar que a minha incógnita é c. Então, nós vamos usar c é igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. O a vale 1, fica 2. Vai ficar menos 2, mais ou menos. 40, raiz de 40 não é exata, mas 40 é 4 vezes 10. Sendo 40, 4 vezes 10, a raiz quadrada de 4 vezes 10 é 2, raiz de 10 sobre 2. Colocando 2 em evidência, nós teremos 2, que multiplica menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 10, sobre 2. Simplificamos, c será menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre 2. Portanto, o 2 já simplifiquei, sobre 1. portanto, os possíveis valores de c são menos 1, mais a raiz quadrada de 10, menos 1, menos a raiz quadrada de 10. Resposta para o item A da questão 9. Vamos ao item B. E no item B nós temos que P e Q são dois números reais distintos, tais que F de P igual a F de Q. O que ele quer nesse item é que nós provemos que os dois números P e Q não podem ser inteiros. Os dois não podem ser inteiros. pegando a função dada F de X igual a 2X quadrado menos 3X mais C nós vamos substituir P e Q e fazer esta igualdade que o exercício nos fornece. Trocando X por P e em seguida por Q nós teremos o seguinte. duas vezes P ao quadrado menos 3X P mais C é igual a duas vezes Q ao quadrado menos 3Q mais C. Desta forma o que nós podemos fazer? Vamos perceber que jogando tudo para o lado de cá nós vamos ter 2P ao quadrado menos 2Q ao quadrado menos 3P menos 3 mais 3Q C vem para cá C menos C simplifico igual a zero. Colocando aqui usando a fatoração colocando 2 em evidência nós teremos 2 que multiplica P ao quadrado menos Q ao quadrado ali nós colocamos o menos 3 em evidência menos 3 em evidência eu vou ter P mais com menos menos Q igual a zero. No primeiro parênteses nós podemos observar que temos a diferença entre dois quadrados usando a fatoração 2 que multiplica P mais Q que multiplica P menos Q copiando o restante 3 que multiplica P menos Q tudo igual a zero. Podemos observar que este parênteses que este parênteses e este são fatores comuns. Então vamos colocar em evidência P menos Q vezes o que sobrou nós colocamos no outro parênteses 2 P mais Q menos 3 tudo igual a zero. Se nós darmos prosseguimento vamos fazer aqui a propriedade distributiva P menos Q vezes 2P mais 2Q menos 3 igual a zero. Como P e Q são números reais e distintos o que que nós podemos fazer? Para que este produto dê zero isso igual a zero ou isso igual a zero? P menos Q igual a zero implica que o P e Q são iguais. Então isso não serve porque eles são distintos. olhando a outra parte 2P mais 2Q menos 3 igual a zero significa que 2P mais 2Q é igual a 3. Colocando 2 em evidência P mais Q é igual a 3. isso quer dizer que P mais Q é igual a 3 meios. Desta forma já podemos ter como a demonstração como prova de que ambos os valores P e Q não podem ser números inteiros. Por quê? porque a soma de dois números inteiros vai resultar um outro número inteiro. A soma de dois inteiros vai resultar um outro inteiro. Como a soma desses valores deu um número fracionário quer dizer que os dois não serão inteiros. Tchau. Tchau. O que é isso?